Olá meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a paz do Senhor, muito obrigado por você acessar esta oração, nós vamos fazer uma corrente de oração para que o seu dia seja um dia muito abençoado na presença do nosso Deus. Eu aproveito e peço para você seguir o Orar Todo Dia, a nossa página no Youtube, abra a página e clica em inscrever-se, depois você clica no sininho e compartilhe nossas orações com amigos e familiares. Nós vamos abrir a nossa oração de hoje com o versículo que está em Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 33, depois nós vamos fazer uma leitura rápida da Bíblia e a oração para que você tenha um dia muito abençoado na presença do nosso Deus. Mateus 6, versículo 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmão e irmã, em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida. A prioridade minha, a prioridade sua é o reino de Deus. Eu sei que você tem um dia muito atarefado, o seu dia muito corrido, você tem muitas tarefas a cumprir, muitas responsabilidades, mas irmão e irmã, busque a palavra do Senhor. Jesus quer que a sua atenção esteja direcionada a Deus em primeiro lugar para que seja cumprido a vontade do nosso Pai. O foco é o Senhor Jesus, o seu reino e a sua justiça. Amém, irmãos? Deus, portanto, condicione as suas prioridades na vida nas mãos do nosso Deus. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A leitura da Bíblia de hoje eu vou ler em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Muitos dizem que nenhum outro versículo explica tão bem a relação do nosso Deus com nós, humanos, e nos mostra qual é o caminho da salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia, creia que Deus te ama. Deus te ama profundamente. Muitas pessoas aceitam bem essa ideia de que Deus tenha criado o universo, a natureza e os próprios humanos. Ô Pai amado, temos que ser gratos a Deus por todas essas coisas, porque Deus é o nosso criador e nos mantém vivos. O amor de Deus significa muito para mim, significa muito para você. Deus nos dá o fôlego de vida, nos dá todas as coisas. Por meio de Deus nós temos vida, nos movemos e nos existimos. Amém, irmãos? Ô glórias a Deus! Eu gostaria muito, irmão, de você se preparar para a nossa oração, que vai ser feita a partir de agora. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, fique em pensamento, louvando, glorificando o nome de Jesus. E se você puder, ore junto conosco. Amado Deus, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, muito obrigado, Jesus, por este momento, Senhor, momento único em que nós estamos diante de Ti, diante do altar. Ô Pai, glorificando o Teu nome, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas atitudes erradas, por nossas decisões, muitas vezes erradas, Senhor. Ô Deus, eu te peço, Senhor, perdão, Senhor. Cuide, Senhor, dos nossos corações, Senhor. Cuide, Senhor, da nossa saúde. Cuide, Senhor, da nossa alma, da nossa fé. Ô Pai, que o Senhor esteja, Senhor, em todos os nossos passos, por onde quer que a gente esteja, Senhor, dentro de um automóvel, dentro do trabalho, Senhor, dentro de nossas casas, viajando, Pai, não importa, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos protegendo, nos guardando. Ó Jesus amado, Deus maravilhoso. Eu coloco nesta oração, Senhor, todas as pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, todas as pessoas que estão enfrentando grandes batalhas, Senhor, que essas pessoas, Senhor, possam ter a certeza de que Deus vai cuidar de cada uma e Deus vai solucionar o problema de cada uma. Irmão e irmã, coloque no altar o seu problema, o seu pedido de oração, a sua luta, a sua batalha. Coloque no altar, irmão, coloque no altar, irmã. Deus está olhando para você neste momento. Deus está colocando as suas mãos sobre a sua cabeça e Deus está te protegendo. Deus está perdoando os seus pecados e Deus está te abençoando. Unge, Senhor, unge a minha cabeça. Unge a cabeça dos irmãos, Senhor, com o teu óleo celestial, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue. Purifica-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, não somos nada nesse mundo, Senhor. Não somos ninguém. Somos um grãozinho de areia no deserto. Somos uma gotinha de água no oceano, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, olhe para nós, Senhor. Estenda as suas mãos para nós, Senhor. Nos salve, Senhor. Nos tire do lamaçal do pecado. Nos tire do erro, Senhor. Nos tire da injustiça, Senhor. Dê paz no nosso coração, Senhor. Nós precisamos de paz no nosso coração, Senhor. Limpa toda a sujeira que está em nossa mente. Limpa toda a sujeira que está no nosso coração, Senhor. Nos purifica, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, Senhor. Nos proteja, Senhor. Guarda todos nós, Senhor. Onde quer que a gente esteja, Senhor. Ó Deus, que esta corrente de oração, Senhor, possa tocar no coração de muitas pessoas, Senhor. Ó Deus, possa fazer muitas pessoas, Senhor, quebrar, Senhor, o orgulho. Quebrar a vaidade, Senhor. Quebre, Senhor, o coração duro das pessoas, Senhor. Tire essa casca que está no coração das pessoas, Senhor. Tire esta venda que está nos olhos das pessoas. Tire esse tampão que está nos ouvidos das pessoas, Senhor. Faça com que essas pessoas possam enxergar a Ti, Jesus. Possam sentir a Tua presença, Senhor. Possam sentir o Teu abraço, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Nos proteja, Senhor. Nos guarde, Senhor. Ó Pai amado, ó Jesus, é como tem uma música, Senhor, muito linda, Senhor. Que a gente sempre canta, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Ó Deus, eu quero morar na Tua casa. Eu quero morar contigo, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, Senhor. Ó glórias a Deus. Deus seja louvado. Só estou esperando, Senhor, o barulho dos Teus passos em direção à porta da minha casa, Senhor. Ó Pai, ó Pai amado. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Entra, Senhor, entra, Senhor, na minha vida, Senhor. Entra, Senhor, no meu coração. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Canta, irmão, canta, irmão, canta, irmão, canta, irmão. Sinta a presença de Deus no teu coração. Sinta a presença de Deus na tua vida. Minhas lamparinas estão acesas. Oh glórias, só estou te esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Entra, Senhor, entra na minha vida, Senhor. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus, irmão, sinta a presença de Deus. Oh glórias, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Oh glórias a Deus, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus amado, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus amado. Abençoa, Senhor, quem está nesta corrente de oração, Senhor, abençoa, Senhor, toca no coração dessa pessoa, Senhor, entra nessa vida, Senhor. Vamos conquistar essa alma, Senhor. Essa alma pertence a Ti, Senhor. Essa vida pertence a Ti, Senhor. Oh glórias a Deus, aleluia. Oh Jesus amado, que Deus possa te cobrir, meu irmão. Que Deus possa te proteger, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Pai amado, oh Jesus amado, oh Deus maravilhoso. A Tua presença é muito forte, Senhor, a Tua presença é muito forte nesta corrente de oração, Senhor. Oh Jesus amado, eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Oh Jesus, muito obrigado por essa corrente de oração, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Cuide de todos nós, Senhor. Cuide do meu coração, cuide do coração do irmão, da irmã, Senhor. Cuide dos nossos caminhos, Senhor. Nos proteja, nos guarda. Não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor. Muito obrigado. Irmão e irmã, eu vou encerrar aqui esta oração. Eu peço para que o irmão amanhã possa estar conosco novamente nessa grande corrente de oração. Oh meu irmão, minha irmã, fique na paz. Fique com Deus. Que Deus te proteja, que Deus te guarda, que Deus cuide dos seus caminhos. Deus esteja na tua vida, Jesus esteja cuidando dos teus passos e que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você. Amém, irmão? Amém, irmã? Até amanhã em mais uma oração do dia. Fiquem todos na paz. Amém. Amém.